Não, não tem nenhum pedaço de carne na minha boca. Oi, e aí? Tudo bem? Eu tô bem. Hoje eu fui de novo pra Grandwish. Fui com a escola, porque minha aula hoje foi lá. A gente conversou, ficou conversando, batendo papo e andando pelas bandas de Grandwish. Dá pra perceber que minha voz não tá muito legal, porque minha garganta não tá lá grande coisa. Mas também aqui o tempo não ajuda. E vai ser bem isso mesmo. Outra coisa, quatro pessoas ou cinco pessoas me mandaram um vídeo que teve da marchinha do Super Mario, lá em Santa Tereza, lá no Rio de Janeiro. E é sensacional, só que eu tô ficando assustado como minha pessoa está ficando relacionada ao bigodudo vermelho. Cara, eu sei que eu gosto, mas caraca, não sabia que aparecia tanto. Então, eu tô traindo o movimento porque agora, ó. Eu tenho uma camiseta do Sonic, mas eu não sei se eu tô traindo o movimento. Porque agora, sei lá, né? Agora o Sonic tá nos consoles da Nintendo também. Então, eu acho que tá dentro. Não vou me sentir mal por isso. Não, não vou me sentir mal por isso. Sonic é um jogo foda. O que mais? Bom, e é isso. Ontem eu aprendi a jogar pôquer. Eu acho. Eu acho que eu aprendi a jogar pôquer. Eu não sei. Eu não joguei. Mas eu acho que eu aprendi o conceito. Então, agora, se alguém quiser entrar no Zinga Pôquer pra jogar comigo, eu estou aceitando. Porque eu quero treinar. Pra poder jogar de verdade com a galera. Porque é engraçado. E o que mais? É isso. E ontem também... Puta que pariu. Eu sempre falando bem do transporte público daqui. Mas ontem vacilou. Vacilou porque os dois ônibus que eu precisava pra ir pra casa do meu amigo resolveram não passar. Eu não sei que caos que aconteceu ontem nos ônibus. Que tava uma loucura. Eu não sei o que rolou. Mas é isso. Não tenho muito o que falar. E é isso. Então tá. Então fica aqui o meu salve. Meu sinal de vida. E é isso. Dêem tchau de novo pro Mickey. Porque o Mickey é style. Tchau. Tchau.